Seu filho é autista e está com bastante dificuldade para desenvolver as habilidades sociais? Você está procurando uma forma de ajudar? Fica aqui no vídeo de hoje, que eu trouxe três dicas para os pais que querem ajudar seus filhos em casa. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista, e como especialista em autismo, eu posso afirmar que a base do transtorno está relacionada ao déficit na interação social, além dos interesses restritos e dos comportamentos repetitivos e estereotipados, claro. Mas é logo no atraso da comunicação e na interação social que os pais começam a perceber que tem algo a ser investigado. Afinal, o ser humano precisa saber interagir, né? De forma saudável e funcional com as pessoas para se relacionar com quem ele convive e ama, o mais básico e o mais importante de tudo. Ter autonomia de ir a algum lugar e saber como se comportar, como pedir alguma informação ou até mesmo ajuda. Para resolver conflitos e expressar seus sentimentos. Para ter mais confiança, autoconfiança e autoestima. Enfim, muitas coisas importantes. E como as habilidades de comunicação e interação social são as mais prejudicadas no autismo, eles acabam sofrendo e muitas vezes ficando para trás com todas essas questões. Mas a gente não pode se conformar e deixar por isso mesmo, de jeito nenhum. É claro que um autista, ele deve ter acompanhamento profissional para trabalhar esses atrasos. O acompanhamento com uma psicóloga, com uma terapeuta ocupacional, com um fono, tudo isso é imprescindível nos casos em que existem déficits significativos. E é crucial que o atendimento seja baseado na ciência aba, com estratégias naturalistas. Mas isso não quer dizer que os pais estão isentos de ajudar. Muito pelo contrário. Os pais podem e devem ser um agente adicional para o desenvolvimento do autista. E isso vale para os autistas de todas as idades, viu? Até para os adultos. Então, bora para as dicas. A minha primeira dica, e talvez a mais simples de todas, é interaja com a sua criança. Nossa, mas como assim, né? Só interagir, Maíra? Calma. Deixa eu explicar melhor. É muito comum que os pais de autistas com atrasos na fala e na comunicação se sintam desmotivados em certas situações. Seja porque eles estão cansados ou porque ainda não entenderam muito bem sobre o diagnóstico da criança. Muitos acabam deixando ela no seu próprio mundinho, porque não sabem o que fazer. E eu preciso falar para vocês, não deixem de interagir com seus filhos só porque eles não olham ou não respondem. Pode não parecer, mas eles escutam sim o que vocês dizem. Então, na mesa do jantar, por exemplo, não deixem de incentivar a participação do autista nas conversas. Use frases curtas, mas diretas e assertivas. Mas ainda assim fale com ele. É muito comum, por falta de reciprocidade, de respostas, a gente acabar desistindo, deixar para lá e ficar em silêncio. Uma vez eu atendi dois irmãos que eram gêmeos. Um não tinha autismo, que era uma menina. O outro, o menino era autista. E quando eu conversei sobre isso com a mãe, a mãe falou assim, nossa, é verdade, você sabe que na hora que eu estou dando banho neles, com a menina eu fico conversando, eu fico falando as partes do corpo, eu mostro as águas, os brinquedinhos. E com o menino eu fico quieta. Sem querer, por falta dessa reciprocidade, a gente acaba fazendo isso. E evitem aquela coisa de, por exemplo, tentar adivinhar sempre o que eles querem dizer. Vamos supor, a criança está com sede. Aí ela olha para o copo de água e os pais nem esperam ela sequer apontar ou começar a falar ag... e já entregam para ela. Segura a ansiedade e dê a oportunidade dela apontar para o copo, para o brinquedo, para o desenho. Eu sei que o anseio de cuidar é enorme, que nós queremos ver nossos filhos bem. Mas só de incluí-los nas atividades, valorizar a presença deles e principalmente interagir com eles, mesmo quando não existe o retorno, já ajuda muito. E isso vale principalmente para os pequenos do nível 2 e 3 de suporte, que podem apresentar a comunicação mais comprometida no início do tratamento. A minha segunda dica é, use histórias sociais. O que são essas histórias sociais? São histórias curtas e personalizadas que descrevem uma situação social específica de uma maneira clara e estruturada. Então, é como se fosse um guia ou um manual de como se adaptar e se comportar em determinadas situações. E elas ajudam demais no treinamento de habilidades sociais por diversos motivos. Elas ajudam a criança a se preparar para as novas situações, fornecendo informações sobre o que esperar, como se comportar e quais serão as expectativas das pessoas sobre ela naquele momento. Elas podem ser usadas para explicar e modelar comportamentos sociais adequados, como por exemplo, cumprimentar alguém, como fazer perguntas, compartilhar brinquedos ou lidar com frustrações. Além disso, elas são bons recursos para ajudar a criança a entender as emoções e as perspectivas dos outros. As histórias sociais também são uma ótima forma de reforçar aprendizados, discutir o que aconteceu e identificar oportunidades para melhorar. Sem contar o fato delas serem personalizáveis, você pode adaptá-las de acordo com as necessidades específicas do seu filho, abordando desafios sociais e situações específicas que ele enfrenta. A dica número 3 é, não deixe de incentivar a participação em atividades em grupo. Eu sei e eu entendo que muitas famílias se sentem agoniadas ou acuadas só de pensar nos seus filhos autistas em contextos grupais. Existe o medo do bullying, o medo da exclusão, só que não podemos deixar esse medo barrar a participação das crianças nas atividades. Afinal, não é importante só para a criança autista essa participação. As crianças típicas também precisam aprender a conviver com a diversidade e a respeitar os limites e as diferenças das pessoas. Então, se tiver uma festinha ou uma recriação no prédio, por exemplo, leve a criança sim. Mas não adianta levar e deixar ela lá. Precisa fazer uma mediação. Se for uma possibilidade para você, você também pode organizar alguma atividade na sua casa, que envolva o hiperfoco do seu pequeno, por exemplo. Assim, ele engaja na brincadeira e participa junto com as outras crianças. Se o seu filho gosta de pintar, por exemplo, que tal organizar um dia da pintura? Se gosta de carros, que tal fazer um circuito de corrida na sua casa, usando os objetos que tem aí para delimitar as estradinhas e os desafios, mesmo que vá uma criança? Pode ter certeza que seu pequeno vai se divertir muito e ainda vai estimular demais as habilidades de interação social e de comunicação no cérebro dele. Use a modelagem de comportamentos. A modelagem de comportamento nada mais é do que demonstrar comportamentos sociais adequados para a criança observar e imitar. E é uma ótima forma de modelar as habilidades sociais em situações do dia a dia, como cumprimentar pessoas, expressar gratidão ou pedir ajuda quando necessário. Por exemplo, quando estiverem em um parque, você pode demonstrar como fazer amizade com outras crianças e como pedir para brincar com elas. Você também pode ensinar como esperar a vez em um brinquedo ou como compartilhar um lanche. Lembre-se sempre de explicar o que é que está por trás e por que é importante, para que seu filho precisa entender o propósito por trás do comportamento que você está tentando ensinar. Minha dica final é uma das mais importantes, então que bom que você chegou até o fim do vídeo. Reforce os comportamentos positivos e confie no processo. Comunicação e a interação social vão muito além do falar. Se tratam de habilidades complexas que precisam de vários antecedentes para se desenvolverem de forma satisfatória. Então, não é algo mágico que vai acontecer do dia para a noite, combinado? Foca no momento, no processo, no passo atual do que você está fazendo. Se você ficar preocupado com um monte de habilidades que essa criança precisaria adquirir para que ela fosse 100% assertiva numa relação, numa interação social, você vai focar numa coisa que só vai acontecer lá na frente, que precisa de vários passinhos, que precisa de um conjunto de comportamentos. E nós estamos indo devagar, um de cada vez, porque juntos isso vai fazer o todo, que depois vai fazer sua criança ter sucesso e ter as tais habilidades sociais. Eu espero que esse vídeo ajude. Boa sorte, me mande notícias e conta aqui nos comentários o que você tem feito para dar certo para um seu pequeno. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.